Edson Neves, chegando conosco pra falar, pra trazer as imagens, inclusive, né Edson? Porque quem passou por ali ficou muito assustado, né? As chamas eram muito altas, não é isso? Exatamente, Fernando. Chamava bastante a atenção, realmente, a forma com que esse incêndio estava se alastrando ali entre o veículo, o Xara Picasso, que estava ali na Avenida Maringá, e principalmente porque ali onde o veículo foi encontrado, estacionado e pegando fogo, tem, claro, a fiação de energia, cabos de telefonia e tinha árvores perto, né? Então, a possibilidade dessas chamas se alastrarem por outros lugares ali naquele entorno era muito grande. Essa ocorrência foi depois das sete da noite, que entrou no sistema do corpo de bombeiros, inclusive um bombeiro civil que passava ali no local, ele conseguiu ajudar o motorista do veículo, que é um senhor já de 74 anos, só que não conseguiu conter as chamas sozinho. Aí, rapidamente, o fogo se espalhou, o caminhão do corpo de bombeiros, o ABTR, que a gente chama, né? Precisou ser acionado e as chamas, então, foram contidas. Mas, claro, né? Uma situação que chama bastante atenção e, novamente, ali um caso diferente na Avenida Maringá, né, Fernando? A gente falou na semana passada a respeito de uma caminhonete que foi encontrada, abandonada, ali na Maringá, esquina com a rua Mineápolis, porque ali próximo aos correios tem ali também a barragem do lago, simplesmente a caminhonete amanheceu ali estacionada, trancada, ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, ali, coisas estranhas vêm acontecendo na Avenida Maringá, mas, nesse último caso aí do incêndio, somente danos materiais, viu, Fernando?